Bom dia! Bom dia! Espero que todos estudem o gabarito. Na forma de se cair hoje é a mesma prova, todo mundo vai tirar 28 pontos. Faz sentido essa afirmação? Para uns pais, deveria ser verdade para todos. Um aviso, é outra questão é procurar o gabarito para ver uma resolução completa. Outra questão é procurar ver a tua resolução e todos os lugares que você errou. E se vocês não forem atrás da prova de vocês, vocês vão repetir os mesmos erros nas próximas. Mesmo falando, ah, beleza, eu entendi o gabarito. Não é tão simples assim. A ideia é que você tem que entender cada problema que apareceu na tua prova. Bem, então faz sentido para todos me buscar, não vou mostrar as provas durante a aula, mas faz sentido me procurar para discutir a prova de vocês. Antigamente eu estava escrevendo muitos comentários, eu parei de fazer isso gasto de tempo, porque a maioria dos alunos nunca procura, acaba escrevendo comentários só para mim. A ideia é que vocês vão ver as provas de vocês, a gente vai ver junto o que precisa ser dito. Eu anoto já certos comentários, mas pode ser que eu preciso falar várias coisas com vocês. Bem, claro? Você precisa marcar pelo e-mail. Como? Precisa marcar pelo e-mail. Em geral, eu deveria ter falado isso. Agora esse próximo dia, na quarta-feira, por exemplo, no T56 eu vou estar disponível na minha sala para mostrar provas. É bom, caso vocês não podem ir nesse horário, é bom marcar o e-mail para ter certeza que vou estar lá e que vou também estar disponível para discutir a prova. porque se eu estar lá pode ser que eu estou muito ocupado, eu posso apenas fazer aqui a tua prova e não posso falar nada, tá? Ok. Retornamos rapidamente agora para voltar a falar sobre funções. A gente estava estudando várias maneiras de definir funções e qual foi a última maneira que a gente viu? Sim, essa notação de lambda cálculo eu vou começar assim. A penúltima que a gente viu foi botando buracos, certo? Ok, várias expressões criando assim funções. E vou repetir para não brigar hoje com ninguém. Qual seria o tipo dessa coisa aqui? É objeto certo, mas quer saber que tipo de objeto é? É um número. Sim, certo, é um número, é um real, ok. Agora, estou falando para enfatizar a diferença entre o sim de x e o próprio sim, que nesse caso seria uma função de x para x, ok? Beleza. E eu repito que quando pergunto que tipo de coisa é, caso esse objeto é tipo de função, eu quero saber o domínio que eu domínio sempre. Ok. Beleza. Vamos lá agora lembrar um pouco como funcionou o lambda cálculo. Vamos fazer o nosso primeiro clicker também. Então, a primeira questão que a gente vai fazer vai entrar com a notação lambda. eu lembro para vocês que usamos todas essas, todas essas coisas podem significar, acabar significando a mesma coisa. Até às vezes isso, mas, ou isso, mas a gente não vai usar essas duas aqui juntos. Mas a ideia é que podemos considerar a aplicação de função como uma operação meio implícita, mesmo sem parênteses. Agora, vou tentar botar aqui a questão do clicker. Espero que vai dar certo. Como esse clicker funciona, é questão tipo ABCD. Cada um de vocês tem um clicker. Quem atrasou pode deixar e vai pegar depois. E a ideia é que esse númerozinho identifique o aluno nessa turma. E tem também ABCD, os quatro lados desse quadradinho. E a ideia é que você mostra, dependendo da resposta que você quer escolher, você bota essa resposta ficará a pé. Você mostra isso, vou escanear e pronto. Vocês vão ver que vai funcionar isso lá. Bem, vamos lá ver se consigo rodar isso. Talvez esse no celular. Beleza, vou dar uns segundos para vocês dois fazer isso. Clickers. Essa é a turma da noite. Bem, supostamente, isso deveria... Mostrar algo aqui. Ok. Está mostrando. Deixem para depois, tá? Tá, tá. Ok. Beleza, temos então... Mas acionaram já? Sim. Sim, os dois? Sim. Tá, ok. Lembrem depois da aula. Então, a ideia é resolver essa pergunta. Tem quatro respostas, ABCD. Ok? E o importante, que me importa mesmo, é entender a matemática e tentar resolver isso. Agora, eu faço os clickers porque tenho preguiça de botar faltas. Eu criei um programinha que faz isso para mim. Então, a ideia é responder para ganhar a presença nessa aula. Não precisa acertar. Apenas responder quis dizer que você estava aqui nessa aula. Se alguém não responder, esquecer o clicker um dia, sei lá o que, você vai receber uma falta, tá? Então, a gente vai fazer as presenças através do clicker. Na hora do clicker. O clicker pode acabar sendo nos primeiros minutos de uma aula, pode acabar sendo na metade ou no fim. Isso tem a ver com o conteúdo e a questão. Nesse dia, a gente vai começar com o clicker mesmo. Não vai ser sempre assim. Então, agora, a primeira coisa importante que quero fazer é tentar resolver isso. Temos uma expressão lambda aqui. Vou escrever lambda x ponto 2 mais lambda y ponto x menos y. Então, a pergunta é qual o valor final dessa expressão aqui. Vamos fazer uns cálculos. E vamos fazer esse cálculo. Vou dar um minuto. A gente não deveria... Tomou? Dá para acertar ou não? Não. A resposta é... Ok. Menor de 20. De 20 até 29. De 30 até... Estão seria assim. Menor de 20. Menor de 30. Menor de 43. E a partir, maior de 43. Essas são as respostas aqui. Obviamente, os outros lados eu não botei aqui. A, B, C, D. Bora, um minuto. Não precisamos gastar mais... Não devemos gastar mais que isso para... Edson. Sugiro... Não vou imprimir mais clickers para ninguém. Sugiro colar isso no quaderno que vocês devem trazer todo dia para a aula. E assim ninguém vai esquecer nunca. Outra solução é botar no celular. Mas o celular é uma ideia boa de desligar nas aulas. Então... Enfim... Pronto. E seria bom não... Não sei como falar esse português. Obrigado? Não... Isso. Porque ele vai ficar apagado. Eu não vou ficar escaneando bem. Pronto. Bem, vamos lá. Um minuto. Sem papel, o que está fazendo alguém? Ele é aqui, a gente dá um pouco. Falei, você quer esse governo? Cadê? Vamos lá, vou escanear todo mundo, segurar o negócio assim e vai aparecer na tela quem está sendo escaneado. Quem aparece aqui, por favor, tire o papel para facilitar o escaneamento de todos. Como? Ah, sim, e nem vai estar, explico depois. Quem não foi escaneado aqui ainda? Calma. Tá ok? Deu certo para todos? Exceto o Jefferson, sim, mas... Como? Se ficou azul. Sim, se ficou azul, tá beleza, ok. Então tem 37 alunos aqui hoje, supostamente pelo menos. Bem, agora esquecemos completamente essa coisa burocrática. E... Outra vez, vou me referir o parco nisso. Tá, vamos lá, sim. Ah, 65% acertou, interessante. Obrigado. Ok. O problema é quando a porcentagem de acertar é perto de 25%. Mostra que provavelmente todo mundo acertou. Vamos lá, galera. Como vou resolver isso? Aqui, aparecem certas restruções lambda. Lambda aqui é uma ideia de construir função. Então, todo esse bichinho aqui, daqui até aqui, é uma função. E todo esse bichinho aqui também é uma função. Acontece que são funções anônimas, não tem um nome. Não tem o nome F, G, H, sei lá o que para chamá-las, mas... Eu não preciso porque sei exatamente quais são as funções. Ok. Então, tem duas maneiras para proceder aqui. Por quê? Vou explicar como a gente vai agir agora. A ideia é que estou procurando ver se tem algum cálculo para fazer. O que eu quis dizer? Vou dar um exemplo bem mais simples do que esse aqui. Vamos começar, tem lambda x, ponto x. Que tipo de coisa é isso? É uma função. Eu não sei qual é o domínio dela, porque não especifico, mas no final das contas, eu entendo que é uma função. Então, se eu deixar ela calada lá, ela não tem algum cálculo para fazer. Ok? Assim que eu vou botar qualquer objeto aqui, no lado dela, ela vai querer comer esse negócio e ela vai virar o quê? Um coraçãozinho, certo? Ok, pronto. Ou seja, o que aconteceu aqui, eu percebi que assim que eu botei uma coisa no lado desse bicho aqui, isso virou uma expressão redutível. Em inglês é Redex, Reducible Expression, então em português deve ser a expressão Redutível. A ideia é que essa expressão virou, reduziu, vamos dizer para isso. Agora, reduzir não é talvez o melhor verbo, porque tem vezes que o segundo passo pode acabar sendo maior. Ok? Por exemplo... Não, vou dar um exemplo não, mas... Não pense que reduzível literalmente quis dizer que ficou menor, mas você fez um passo nesse cálculo. Ok. Agora, aqui, se eu quiser calcular qual o valor dessa expressão, eu vou perceber que eu tenho uma escolha para fazer, porque tem dois Redex aqui. Quais são? Quem quer falar? Lambda Y vezes X menos Y e... Não, é 8, quem falou 8? Ok? 8. 8 também. Porque esse bichinho aqui sozinho, não tem como ser reduzido. Não é um Redex. Ok? Junto com 8 no lado dele, ele virou, ele realmente é um Redex. Ou seja, aqui, a coisa sublinhada tem alguma computação para fazer. Um cálculo, exatamente. Ok. E qual seria a outra opção? Vamos ver depois. Então, escolhendo esse Redex aqui, eu vou dizer que um passinho, o próximo passinho seria o quê? Lambda X repetiu antes. Eu vou tentar escrever com preto, mas esses pretos são meio porcaria. Vamos ver. Lambda X ponto... 2 mais... Um segundo. Tudo que eu escrevi, eu não preciso de ajuda. Ok? Porque não foi nada no meu Redex, eu vou substituir apenas o Redex por seu passinho. Essa é a minha ideia. Qual vai ser o próximo passo agora, então? O Y pelo 8. Seria o quê? X menos 8. X menos 8. Ok. E para ter certeza que não vou criar coisas estranhas com precedência aqui, vou botar isso em parênteses, tá? Ok? Concordamos com isso? Beleza. Ok. Agora a minha pergunta é a mesma. Será que tem algum Redex para fazer aqui? Sim. Cadê esse Redex? Expressão toda. Expressão toda, sim. Ok. Daqui até o fim junto com 50. Ok? E agora, para onde vai esse termo? 2 mais 50 menos 8 em parênteses. Então, tudo isso é igual a 44. Perfeito. Agora vamos ver o que acontece se eu escolher o outro Redex. Não deve ser óbvio para ninguém, se para alguém é óbvio ou é extremamente gênio e conseguiu provar um teorema muito interessante ou não entendeu bem o que está acontecendo. Que se eu fizer outra escolha, eu vou chegar no mesmo número. Pode ser que escolhendo outros Redex, acabar com outro número. Vamos lá ver para onde eu vou acabar se eu escolher realmente uma... Focar em outras coisas. Aqui seria λy ponto... 50. 6 menos... Não. 6 menos y... 8... 50... Pronto. Estou na mesma coisa. Mas a pergunta é qual seria o Redex que eu vou focar agora. Não vai ser tudo isso aqui. E a pergunta é essa coisa aqui então vai para onde? Certo. Qual é a minha ideia? Estou olhando aqui no... Vamos dizer, no corpo desse lambda. Ok? E a ideia é que você vai receber esse argumento e substituir todos os x que estão livres aqui. É assim que funciona. Então aqui vai ser 2 mais... 40... Ok, perfeito. E agora eu me pergunto, será que tem mais cálculo para fazer? Sim, tem. Aqui tem um Redex. Então, vou perguntar para onde isso vai. Vai para onde? 2 mais... 50... menos 8... E isso é... 44. Que sorte que deu o mesmo número. Estou falando sorte porque por enquanto não sei se ia dar o mesmo número. Realmente existe um teorema que é bastante interessante. que fala que se você fizer escolhas diferentes, se dois caras fizeram escolhas diferentes em Redex, proceder até achar um valor final e os dois realmente chegar num valor final, então esses valores são iguais. Agora, isso não quer dizer que as suas escolhas nunca importam porque pode ser que um caminho para certas escolhas nunca termina. e outro termina. Então, o que o teorema nos garanta é que qualquer caminho que termina num valor final, esse valor não pode discordar com outro caminho que também terminou. Mas pode ser que certo caminho vai cair num loop infinito e nunca vai chegar num valor final. Bem, estamos ok com isso? Ok. Eu vou dar agora também um nome para isso. Esse passo não é importante, mas seria legal saber, esse passo que estou fazendo aqui é chamado Vita Redex, ou não? Será Vita Redex, talvez? E esses que chamei de Redex, na verdade são Vita Redex. Ou seja, tem passos Vita para fazer. O porquê é chamado Vita, outros 500 não se importam. Só apenas dando qual o nome desse passo de cálculo que acontece aqui. Tem que fazer uma espécie de recursão do lambda? Tem, tem. Espero que a gente vai chegar lá na unidade 3. A coisa mais legal que a gente poderia ver é exatamente como fazer recursão aqui. E acho que a gente vai conseguir, eu estou feliz. Bem, ok. Agora uma pergunta. O que acontece aqui... Vamos lá. Oi, sim. Se eu fizesse, por exemplo, lambda x, ponto, lambda x, ponto x... Lambda x, ponto, lambda... Lambda x, ponto x, ponto... Ok, acho que é a próxima coisa que eu quero falar... Usar a mesma variável. Pois é. Onde eu vou chegar agora? Ok. Um segundo. Vamos apagar essas coisas que não precisamos. Não funciona, não. O variável, meio que não importa. Vai ser usar a mesma. Eu posso... Não, temos um problema lá. Vamos lá. Então aqui, queria saber o que acontece se eu tivesse lambda x. Eu acho que isso vai responder a tua pergunta. Vamos ver. Esse x aí vai estar ligado com os dois x. Mas o que eu pensei era ignorado aquele y. Ignorado? É, sem o y. Espera aí, espera aí. Vamos voltar na tua pergunta. Me dá dois minutos. Então, agora eu quero resolver essa coisa. O que eu mudei aqui? Mudei esse... Certo. Agora, pergunta. Qual é... Quais são os vitalédex que eu tenho aqui? O... Certo. Eu tenho esse cara aqui. Se eu escolher reduzir esse, para onde eu vou? Vamos lá. Isso... Vou copiar o resto. Espero que eu não estou fazendo nada muito estranho. Lambda x.2 mais... Vocês vão falar isso. Eu vou fechar aqui. 50. Então, qual é isso? 8 menos y. Perfeito. 8 menos y. Ok. E agora tem algum redex aqui? Não. Não. Não tenho? Não tenho. Vamos acordar? Todo é um redex? Sim. Ok. Para onde vai esse todo aqui? Seria 2 mais... 8 menos y. 8 menos y. Perfeito. Agora, a mesma expressão, vamos aqui... Se eu escolher o outro redex. 8... 50... E aqui, bota lá... Se eu escolher qual? Todo. Ok? Qual seria agora o próximo cálculo? 2 mais... 2 mais... Quem concorda? Quem discorda? Tem um que discorda. Ah, tá. Pelo menos, espero que ninguém achou que deveria ser lambda 50, porque isso não faz sentido nenhum. Ok. O lambda depois precisa de uma variável. Agora, o que aconteceu? Como eu tentei enfatizar, talvez o Matheus foi o único acordado, mas... Como funciona esse cálculo? Você pega o argumento e substitua aqui dentro do corpo todos os x que são livres. Aqui dentro, se eu esquecer esse lambda x, quantos x eu tenho livres? Nenhum. Porque esse cara tá ligado aqui. Vamos lá ver um pouco o que é isso. A resposta certa aqui seria x. Ou seja, uma pergunta. Como eu posso pronunciar essa função aqui? Aquela função que retorna sua entrada menos y. Ok? O y não é uma variável livre. O y aqui é uma variável livre. Certo? O x que não é. E o x tá ligado aqui com esse x. Ok? Antes, na minha expressão original, que foi lambda x, 2, mais lambda y, x menos y. E sei lá o que, 8 e depois 50. Aqui, dentro desse corpo, o x tá livre, o y não tá livre. Então, esse x que apareceu aqui, que quero ligar todos os livres, ele ligou esse cara aqui. E esse y já tava ligado com esse y. Ok? Então, o que eu fiz aqui, não seria certo substituir esse 50, porque esse 50, esse x aqui, não tem nada a ver com a entrada do orédex que estou aplicando. Ok? Isso x tem a ver apenas com esse bichinho aqui. Faz sentido isso? Ok. E alguém poderia falar, ok, mas então tá certo isso? Sim, tá certo, mas talvez alguém pode achar esquisito. Esquisito no sentido de você usou a mesma variável, mesmo que não tenha nada a ver com ela, e parece que você tá pedindo errar. E nesse sentido, alguém poderia falar, peraí, antes de aplicar essa coisa aqui, me deixa transformar minha função, toda essa expressão, numa equivalente, que seria apenas o trabalho de escolher uma outra variável aqui. E agora a pergunta é pra vocês, qual variável eu posso escolher aqui e qual eu não posso? Qualquer um a menos? Qualquer um a menos? X. Olha, não, 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 peraí. Menos o y. Menos o y. O x com certeza eu posso já era x, se eu botar x aqui vai ser a mesma coisa. Eu posso botar z, por exemplo. Ok? O que mudou aqui? Olha, se eu pronunciar essa função agora, vou pronunciar do mesmo jeito. Aquela função que retorna a sua entrada menos y. Aquela função que retorna a sua entrada menos y. Blá, blá, blá. Mas se aqui escolher, erroneamente, a única coisa que não posso escolher aqui que seria y. Agora, e aqui a mesma coisa. Agora qual função é essa? Não é mais aquela função que recebendo uma entrada retorna a entrada menos y. É aquela função que recebendo uma entrada retorna a entrada menos a entrada. Ou seja, essa coisa retorna sempre zero. É outra função dessa, mas essas duas são as mesmas da Hilton. Mas se 50 não vai substituir ninguém, é como se fosse uma função constante. É uma função constante, é uma observação ótima. A gente vai introduzir essa palavra também porque ainda nem sabemos o que seria constante. Mas, realmente, ainda percebeu que no meu corpo dessa função, se eu chamar corpo influenciado pela programação, o argumento da minha entrada nem aparece. Certo? Então, nesse sentido, eu sei que ele vai ignorar o argumento. Ele vai agir da mesma maneira que vai agir para qualquer argumento. Ou seja, ele nem olha para esse argumento. Mas, ele precisa desse argumento para virar algo. Sem esse argumento, ele vai ficar calado assim porque não teria redex. Ok? Agora, mais uma terminologia emprestada do lambda cálculo que temos. Essa igualdade entre... Não essas aqui, essas com certeza não são. Mas o fato é que consideramos essas duas coisas equivalentes é chamada alfa equivalência. Alfa equivalência em termos de programação é uma coisa bem óbvia que até certos editores, vamos dizer, aspectos poderiam fazer para vocês. se você tem uma função e definir essa função como uma certa... uma certa variável, você pode trocar o x por qualquer variável. Estou prestando atenção que você vai... Você vai trocar todos os x que aparecem aqui. E que a nova variável que você vai escolher vai ser realmente fresca. Fresca nesse sentido vem... Minha mensagem vem do inglês fresca. Fresca quer dizer que não aparecem livre aqui. Porque se aqui aparecem um y e sei lá um z, Livres quer dizer que esse y e z tem a ver com algo fora do meu escopo. Então, não tenho direito de substituir essas x e todos os x aqui por y, porque vai acontecer o que a gente chama de captura de variável. Captura de variável, o que eu quero dizer? Aqui esse bichinho y estava livre de boas. Minding its own business. Aí, assim que eu vou virar esse z para y, ele foi capturado por esse y. E não é mais... Não tem mais o significado que eu tinha. Mudei minha coisa, minha expressão. Ok? É um erro que acontece na programação também. É você só ser ciente que esse é um novo escopo e pode ficar interagindo com outro escopo também. Ok? Faz sentido então o que significa alfa equivalência? Alfa equivalência é exatamente isso. Você pode trocar variáveis tomando cuidado. Tomando cuidado que dizer tudo o que expliquei aqui e aqui. Espero que, tendo programado uma vez na vida, ninguém ia trocar esses x por y aqui. Por exemplo, aqui poderia ser, para dar o mesmo exemplo que tenho lá quase, poderia ser return x mais y. Agora, esse y é meio óbvio pelo meu código que está definido em algum lugar. ele refere alguma coisa, ele está referindo alguma coisa no meu escopo externo. Agora, se mudar esse x para z, está de boas. Não tem problema nenhum. Mas, se eu tentar mudar esse z para y, aí deu mal, porque agora a minha função comporta de uma maneira diferente. Esse y e esse y são o argumento da função. não tem nada a ver com y que tinha antigamente aqui. Ok? Bem, espero que estou falando uma coisa óbvia, apenas dei qual é o nome oficial dessa equivalência. Ok. E a terceira letra grega, o lambda nem conta, tá? Das coisas que a gente vai ver hoje. Temos alfa, vita e a ita também. Vamos lá. Pergunta. As expressões lambda criam, construam funções anônimas. Ok? Mesmo assim, se eu quiser, eu posso dar um nome para uma coisa. Por exemplo, eu poderia falar, seja, sei lá, f, lambda x, x, tá? Agora, eu determinei mesmo, tenho o direito de falar que eu defini uma função ou não? Faltou domínio, dependendo da minha religião, talvez algum domínio também. Mas se eu fizer uma coisa tipo, sei lá, essa coisa, tá ok. Agora, defini uma função. Ok? Ou seja, ou poderia falar primeiramente, seja uma função, seja f de a para a, a função, definida pela sei lá o que, f igual lambda x ponto x. Agora, de novo, não tenho problema nenhum. Ok? Porque eu falei com o domínio, com o domínio. Então, observe o que aconteceu aqui. Eu falei que f, a função que estou definindo, é igual a função que recebendo x retorna x. Cuidado para ninguém escrever a mesma coisa aqui, botando f de x igual lambda x ponto x. Seria errado nesse caso. porque a função, a f de x, não é aquela função que recebendo x retorna x, essa é a f. A f de x é o valor da f naquele x. Espero que não, estamos aqui com isso? Tá, enfim. Ok, então agora chega a minha pergunta, para ver se a gente faz padrinhos bons. Padrinhos não é aquele cara que escolha o nome? Ou não? Não? Padrinho? Padrinho, que escolhe o nome? Spice. É, faz tarde pra entender. Agora, não, a ideia é, quero ver qual seria o nome bom. Como vou chamar essa função aqui? Por exemplo, vamos lá, gx. Como? G Tironi talvez respondeu muito rápido G Agora para... Como? Não, espera aí, espera aí, um segundo Tironi não falou que eu vou definir a G para ser isso Como a gente já tem essa expressão aqui isso quer dizer que a gente já sabe o que é o G quer dizer que você já tem uma certa função G de A para B Agora a minha pergunta é como que você vai chamar essa função? Uma opinião seria composta, mas eu vou cobrar porque para compor, para falar que ela é composta, eu preciso de duas funções eu ia te cobrar, quais são essas duas funções que você compus? Aqui Uma é a G e a outra é aquela função que dada a sua entrada é Qual seria? Então uma é a G? Uma é a G? Uma das funções que você está falando é a própria G ou não? E a outra é? Então tem mais gente que acha que seria uma composição é interessante porque na outra turma também tem essa ideia Para compor a G com qualquer uma ou você vai compor ela aqui compor ela chegando como outra coisa e ela tem que ter o domínio A ou você vai essa é a G ou você vai ter que compor ela em outra direção Aqui se eu ver como comporta a minha função o que é onde está certo? No sentido de vamos lá vamos ver ver se realmente faz sentido ver isso Para serem funções iguais a expressão o mais importante nesse caso seria o comportamento delas ser iguais Ok? Então eu vou pegar o aleatório o G de A para B então se eu alimentar o lado esquerdo o A ele vai retornar esse valor o G de A Agora a pergunta é o que vai acontecer se eu fizer a mesma coisa no lado direito? Isso vai ser o que? Se o G de A ou seja para qualquer entrada eles comportam do mesmo jeito Tironi entendeu isso bem no coração dele porque ele falou peraí como vou descrever essa função aqui? Ela recebe um X e ela retorna o G de X essa é a função G aquela função que recebe um X e retorna G de X é a própria G seria a mesma coisa de escrever vamos dizer que você deu um outro nome para ela F ok? seria a mesma coisa de definir uma função int F int X e aqui fazer return G de X parabéns você definiu uma função F a única coisa que ela faz é chamar a G e retornar essa coisa ou seja se eu quero visualizar isso e eu quero com caixas pretas é aqui a lambda X G aqui a própria G vamos dizer que você já tem a G ela tem sua entrada e ela vai ter uma saída e a única coisa que você fez é botar um PVC aqui um PVC preto e falou opa essa coisa aqui é lambda X GX mas olha qualquer X que vai entrar aqui aqui vai virar o GX e vai sair aqui o GX ou seja essa coisa é a própria GX ok? e a ideia que essa essas duas expressões é denotam o mesmo objeto a mesma função é a eta equivalência e prometo que não tem mais eta equivalência então vamos lá entendemos os passinhos Vita o que o Vita Redex cada passo que tem um cálculo para fazer aqui seria o Vita Redex a alfa equivalência é a ideia que em qualquer função você pode trocar suas variáveis tomando cuidado para outras variáveis para ficar a coisa mais clara e a eta equivalência é que se você apenas botar um PVC numa caixa preta você não mudou a função mais ou menos seria isso agora essas coisas que parece que a gente está encontrado até com os nomes chiques gregos sei lá no contexto de funções não são tão novas por exemplo podemos falar coisas parecidas sobre essa construção aqui do setbuilder o que seria aqui a alfa equivalência quer dizer que falar todos os x tais que x² menor de 1 é o mesmo conjunto se eu falar todos os y tais que y² menos 1 isso seria a questão de alfa equivalência para o Sr. Builder e cuidado porque se eu falar todos os eis tais que o x² menor de y agora não posso mais trocar o x por y porque aqui vai acontecer captura de variável claro claro silêncio que se diz é claríssimo ok eu decido assim beleza agora alguém pode pensar que foi a resposta final que a gente chegou aqui igual não não essa foi a anterior essa foi 8 menos y tem 2 mais alguém pode falar não gosta dessa resposta porque tem um y e aí eu vou falar e daí qual o teu problema com y no final das contas todo esse bichinho aqui é um número é um certo valor e mesmo se não fosse número não teria problema é um objeto e a gente trata aqui todos os objetos de maneira guai não temos um preconceito que favoreça números contra funções por exemplo e eu sei que essa coisa é meio difícil porque muitos de vocês chegam aqui com esse preconceito contra funções e vocês herdam esse preconceito pela experiência de linguagens de programação que tem essa separação por exemplo se é uma linguagem dessas em se as funções e os números inteiros não tem os mesmos direitos você não pode retornar uma função você não pode receber como argumento uma função mas você pode retornar uma inteira você pode receber um argumento uma inteira ou seja o lema que a gente fala o slogan aqui é a questão é se as funções são first class citizens ou seja cidadões da primeira da primeira classe vamos dizer a ideia é que em C os inteiros são da primeira classe e ela considera as funções ou outras coisas como inferiores no sentido que eu falei a gente não vai fazer isso os objetos que a gente vai criar vão ser vão ter todos direitos iguais então vamos lá para voltar aqui o que seria se eu tivesse por exemplo não vou voltar nisso na próxima aula agora quero discutir apenas sobre o Y o fato de que tem um Y aqui não é apenas natural deveria ser meio expectável existe isso? esperável sim em qual sentido tua expressão original era um cálculo enorme para fazer onde apareceu aqui um certo Y livre ou seja a coisa inicial tem a ver com Y depende de Y então fazendo cálculos talvez pode ser acabado um certo Y talvez foi multiplicado com 0 sei lá o que talvez pode desaparecer mas o fato de que não desapareceu é bem natural se eu criar aqui uma expressão muito estranha complicada algébrica sei lá raiz de Y mais coisas blá 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 e perguntar calcular vamos dizer que eu tenho duas variáveis aqui eu perguntar fazer cálculos blá 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 faz sentido que no teu último passo o último valor que você vai achar vai ser uma expressão onde aparece esse Y pode ser que por algum motivo um cancela sei lá o que mas se aparecer isso não é nada estranho seria seria a coisa mais natural para ver que esse continua aparecendo lá ok espero que entendemos todas essas notações de lambda estou falando isso porque a gente vai ficar usando bastante isso a gente não vai estudar lambda cálculo é uma teoria muito linda de computação mas não é nosso assunto aqui mas ajuda demais a notação e as ideias que a gente já viu a gente não vai ver novas ideias sobre isso e a gente vai apreciar isso daqui a uma aula ou duas ainda mais então agora vou continuar dizer o seguinte vamos supor que eu tenho pergunta o que eu quero ver agora umas funções que eu ganho de graça quando eu falo ganho de graça quer dizer que assim que eu tenho certos conjuntos certas funções sei lá o que é já são garantidas certas funções interessantes e a gente tem nomes legais anotação legal para essas funções então precisamos aprender essa nomenclatura essa notação agora a minha pergunta é se alguém consegue escrever aqui eu vou falar uma coisa um pouco de viagem em programação quando você tem uma função você é acostumado a chamar isso de como de função o corpo certo ok nesse sentido quando você tem lambda x x quadrado mais um esse cara aqui parece que merece o nome do corpo desse lambda ok e a gente usa essa frase também mas agora quero dar uma outra completamente diferente ideia de corpo eu quero chamar que esse aqui é um corpo que seria vamos pensar um pouco em uma coisa mais de zumbis e de deuses sei lá aqui tem um corpo e estou esperando uma certa alma que a alma vai quedar vida nesse corpo a alma nesse caso seria o lambda termo ok e agora a minha pergunta é se você consegue achar uma alma que pode habitar nesse termo aqui firone está muito rápido sempre lama da xx concordamos que isso essa alma consegue habitar esse corpo ou seja a palavra formal seria esse termo habita esse tipo ou ele pode assumir essa tipagem faz sentido um segundo concorda com isso ou não é sobre isso aí ok fala teremos sempre assim o lambda x x quando tivemos o domínio com o domínio igual não claro que não poderia ser lambda x chagliberto e retornar pessoa sei lá o que mas aqui a única informação que tem aqui é que o a é um conjunto é importante entender isso agora quero outra beleza o Tayroni achou uma quero achar outras lambda x x2 peraí lambda x alguém falou x quadrado sim x quadrado qual o problema não sei o que qual é qual é esse x quadrado isso não vai ajudar peraí eu não sei que tipo de coisa x quadrado não significa nada então não posso pressupor para meu a que existe uma operação de exponenciação porque a única coisa que eu sei sobre a é que é um conjunto então esse também não é válido outra isso tem a ver com uma pergunta de Leo que ele perguntou duas vezes mas a gente não vai chegar na resposta ainda um segundo Moisés eu preciso cobrar quem é esse a quem te deu o único dado que você tem um conjunto a pelo que você saiba talvez seja vazio até ok então você não pode escrever isso peraí um segundo você poderia escrever assim sim só que isso não é mais constante só que essa não é diferente dessa como o nome disso qual equivalência é alfa equivalência certo você trocou apenas a variável aqui mas não foi a ideia de Moisés foi legítima foi botar criar uma constante só que se você não sabe quais são os membros do A você vai escrever o que aqui outra o que significa menos se são pessoas se já está nos menos agliberto seria o que o vazio calma 3 menos 3 não é vazio 3 menos 3 é zero e menos é uma operação binária que é definida nos números e por isso a gente consegue chamá-la quando a gente trata números aqui você trata bichinhos no A e como você sabe que vai ser definido se esse cara no A são funções o que seria F menos G ou pessoas até pior o A é um conjunto de A para A minha pergunta é qual seria o lâmula do termo aqui é pequeno ou grande o A é grande ok calma assim que você botou o lâmula A grande aqui não importa que você vai se aqui aparecer alguma eu imagino que você vai falar esse e esse não tem nada a ver com esse é a mesma coisa quando você programa se você começar aqui falar uma ente int de f sei lá int x se você definir um x aqui aqui dentro já era exatamente o que acontece aqui certo? então acho que não você quer continuar ou realmente isso acabou? você precisa escrever uma coisa aqui que vai receber membros de A e retornar membros de A isso agora por que você escolheu esse A? eu vou trocar esse A para outra coisa você não deveria ter problema com isso porque no final das contas podemos trocar variáveis vou botar o Lama Z ok pontinho ok tenho problemas aqui primeiramente não sei se o Z é um conjunto de tal forma que eu posso unir com ele mesmo inclusive se fosse conjunto seria o próprio Z ok e a pergunta então aqui de novo aparece uma operação que não é definida para qualquer objeto do mundo então não sei se eu posso unir membros de A acabamos com era para falar mais ou para perguntar ok vamos lá vazio qual é o problema agora eu não sei se esse membro que estou retornando pertence no meu condomínio se eu soubesse que o vazio pertence ao A isso seria perfeito na verdade se eu soubesse para qualquer bichinho que pertence ao A eu poderia botar esse bichinho aqui mas eu não sei um segundo fale união grande é uma operação definida só em conjuntos você não sabe é power 7A power 7A tem razão ok seria constar de novo agora vou te desafiar demonstrar para mim que o power 7A pertence a qualquer A que com certeza não é verdade qualquer conjunto que você viu na vida não tem essa propriedade é um desafio ainda maior você consegue construir um mesmo que com certeza você não tenha o direito de falar que esse A tem essa propriedade bem estranha o power 7A ser um membro do A ok então o moral da história é que espero que não é tão difícil agora depois de tantas tentativas perceber que não tem como escrever outra função de A para A e o objetivo é isso o fato que a gente não conseguiu em 10 minutos não quis dizer que isso é uma prova que não podemos como posso argumentar que seria impossível meu objetivo é criar um objeto no A e retornar esse objeto no meu condomínio certo quais são os objetos que eu sei sobre o A nenhum não sei nada sobre o A então começando a minha função lambda x aqui aqui dentro eu ganhei um dato qual é o dado aqui dentro no meu escopo ainda mais o x que é um azinho eu sei aqui que eu recebi um azinho chamado x então o único membro que eu tenho acesso agora para criar no A é o próprio x a situação muda demais como o Tyrone percebeu já no grupo se eu especificar esse A aqui fazer a mesma pergunta se eu quero construir funções por exemplo de naturais para naturais com certeza uma alma que pode habitar esse tipo é essa aqui porque a gente já argumentou que essa habita qualquer corpo de qualquer tipo na forma de A para A é que esse de A para A para um certo A certo? mas aqui eu tenho mais tem muitas mais opções para criar aqui quais seriam? lambda? ok lambda x x mais 1 também pode habitar esse tipo e agora não tenho problema com mais porque eu sei que meu domínio tem números então eu sei que eu tenho acesso nesse maisinho eu sei que esse 1 também é natural posso fazer tudo isso outra opção ok certo posso fazer todas essas coisas posso operar posso fazer coisas sei lá o que tudo que tem acesso constantes agora tenho como ir atrás da ideia de Moisés agora posso falar o que? lambda x 5 certo? é uma função de naturais para naturais ela ignora completamente esse argumento ela retorna sempre 5 mas isso é válido ok? beleza agora vamos dar um nome para essa função de A para A que tem esse comportamento para qualquer conjunto A o nome dela é como? identidade certo então essa seria a identidade e eu falei A identidade está certo? ou preciso falar uma identidade? não? peraí até se até se fosse certo é um outro direito até demonstrar que existe única certo? eu te demonstro que existe a lambda x 6 é uma certo? certo? mas preciso pelo menos entender que não posso falar seja F A identidade porque a identidade chega sempre ligada com o seu próprio conjunto se eu tenho outro conjunto aqui essa vai ser outra identidade certo? e por isso a gente decora esse simbolezinho aqui com seu conjunto então não existe A identidade no sentido de só uma função é identidade qualquer função que tem domínio igual com o domínio e A uma lambda x é A identidade agora é A daquele conjunto mesmo é porque eu falo A porque eu falo que é única isso é extremamente fácil demonstrar suponho que eu tenho uma outra ideia linha de A para A as duas domínio que o domínio concorda com o teu categorista está de boas e agora você vai observar o comportamento igual porque se as duas é para satisfazer essa ideia de lambda x as duas comportam da mesma maneira mas o segundo não vou chamar apenas A identidade em forma geral preciso entender que é a identidade do A que é uma função de A para A a identidade do B que é uma função de B para B e outra anotação para elas também muito usada é assim porque realmente parece uma identidade não esquisito fala pode fazer a identidade se o domínio fosse parecido contra o domínio no caso se o domínio for contido no domínio sendo conjuntista vou falar para ti que não entende o que é o domínio mas sendo categorista vou falar não a identidade tem esse tipo a gente definiu a identidade assim o que você quis dizer a gente vai encontrar agora tá agora pergunta se eu tenho essa configuração ou seja duas funções seguidas três conjuntos a função de C uma função de A para B e uma função de B para C eu posso ver isso como se fossem aqui as caixinhas delas aqui os rótulos A B A B e agora a pergunta é o que eu posso fazer se eu comprei essas caixinhas posso criar uma nova caixa vender essa caixa certo? qual seria essa caixa? A C seria a D-A para C ou seja, vou fazer o que? vou puxar esse cabo aqui para conectar com ele vou fechar tudo isso aqui numa caixa preta vou pintar isso aqui vou botar aqui hotulo A hotulo C e vou chamar essa função de sim eu vou chamar ela de a composição de FG seria a gente vai chamar isso de Goff cuidado com a ordem que a gente escreva esse Goff é um erro comum eu vou justificar porque tem essa notação entendemos então como comporta a Goff e quando é que eu posso construir essa Goff eu preciso ter duas funções assim compatíveis no sentido de o co-domínio da primeira tem que ser igual ao domínio da G ok? faz sentido? essa construção? ok, então nesse caso eu preciso para definir isso formalmente eu preciso falar como que ela comporta no aleatório X o domínio dela eu falei que quais são os domínios com os domínios então vamos lá o domínio da vou buscar aqui o domínio da Goff é igual ao que? o condominio da Goff é igual ao que? e o aleatório o Goff é igual ao que? vamos lá primeiro o domínio da Goff é? o domínio da Goff perfeito df o condominio da Goff certo e a Goff dc o domínio da Goff o domínio da Goff ok cuidado na ordem a primeira que está sendo chamada na Goff se o dará que o mc é a f ok? aqui vai sair o f dc e ele vai ficar na entrada da g e aqui vai sair o g de f dx ok? estamos aqui com isso cuidado rolando isso porque a ordem que a gente escreve parece ser estranha mas isso não tem nada estranho porque a gente está usando uma anotação onde cada função recebe seu argumento pela direita então se eu quero realmente que o x passe primeiro pela f faz sentido que na minha anotação precisa o f no lado direito e não no lado esquerdo ok? a gente leia isso g composição f ou g de f como se fosse aplicação de função ou g after f agora eu não vou traduzir o after porque não sei se é melhor falar depois ou após ou sei lá o que mas a ideia é a função que aplica g depois de ser aplicada primeiro a f ok? a composição seria essa então com essas três linhas eu determinei uma certa função porque eu determinei o domínio dela o condomínio dela e qual o comportamento dela até o categorista estar satisfeito e eu tenho essa condição esse b foi igual aqui então minha condição seria que o condomínio da f foi igual desculpa sim o condomínio da f foi igual com o ok tem gente acordada beleza agora como? como? perfeito temos um conjuntista aqui dentro ok então Douglas ele já está mostrando sintomas de conjuntismo que isso não é ruim ok como falei a gente vai ficar agnósticos nas religiões aqui então as duas religiões conjuntista e categorista então Douglas falou perai eu Douglas consigo construir uma coisa que o categorista não consegue porque porque aqui o categorista parece que tem um comando do Deus dele que você nunca juntará aos cabos de funções com hoteles diferentes e Douglas está falando e não sei nem sei o que é o condomínio a minha fé não tem essas coisas essas frescouras aqui vai sair um certo Bzinho do cara que até o categorista entende isso aqui mesmo se fosse B linha eu preciso que relação entre o B e o B linha para puxar esse cabo o B tem que ser o subconjunto do B linha ou seja aqui seria que o condomínio da F é um subconjunto do domínio da G e ele fala o que puxa esse cabo aqui e mesmo que o rótulo parece que não vai dar certo não vai ter um problema grande vai passar porque qualquer valor que vai sair aqui vai ser um certo Fdx eu sei que Fdx é membro do B então é uma entrada válida para mim já porque o B subconjunto de B linha quem concorda com Douglas tem conjuntistas aqui bom ok agora realmente Douglas pode fazer isso não tem nenhum problema e para ele isso serve ele vai falar olha vou compor essas duas no final das contas para mim nem existe essa equação nem sei o que é o domínio e isso está certo o domínio dela vai ser aquela coisa que o único rótulo que o Douglas se preocupa botar aqui é o domínio aqui que vai ser igual com esse é pronto ele nem se importa com o domínio porque ele é conjuntista perfeito ok agora se era para Douglas e qualquer conjuntista chegar aqui com vantagens de definir funções a gente já não teria outra fé seriam todos seguidores de Douglas então minha pergunta é eu sendo categorista como eu vou conseguir criar porque o Douglas está rindo da minha cara que ele criou uma função legal e eu quero criar a mesma função não uma parecida eu quero construir a partir da f e g que tem aqui agora cuidado porque a minha f tem um rótulo aqui que o dele não tinha certo ah bem tem o g aqui que tem esses rótulos aqui B'C ok agora meu problema é que aqui se eu tentar fazer essa conexão tá ok não dá como vou que gambiaja que magueverismo eu vou ter que fazer onde perfeito ele está falando não tem problema nenhum eu sou categorista e consigo fazer essa coisa eu vou botar aqui uma função com domínio o B e o condomínio o B' e para completar então qual seria o lão da termo aqui perfeito e agora chegamos na questão de se pode ter domínio com domínio diferente ou seja esse x que vai entrar aqui vai passar por aqui e vai sair mas agora com um rotulado como se fosse um B' e perfeito vamos ver se elas vão comportar do mesmo jeito dá qualquer x aqui daqui vai sair um f de x e daqui vai sair o g de f de x dá um x aqui daqui vai sair de f de x a partir daqui vamos chamar ela de h temporariamente a partir aqui vai sair o h de f de x mas pela definição do h sendo lão da x isso vai ser o próprio f de x ok nem precisei dar nome realmente pelo h porque a coisa legal de funções anônimas é essa então aqui vai continuar sendo um certo f de x só que aqui o tipo do f de x seria B aqui ele vai ser tippado como B' ele vai conseguir entrar aqui e aqui vai sair como g de ok então eu vou pintar tudo isso preto Douglas pintou a dele preto também e agora ninguém consegue diferenciar entre os dois punções eles tem exatamente o mesmo comportamento ok ou seja não é uma limitação da minha religião essa coisa é apenas que eu preciso fazer uma coisa agora é questão meio de gosto se alguém prefere essa liberdade de fazer isso ou se alguém prefere o fato que ele precisa tomar cuidado com esses detalhes tá mas a gente chegou finalmente para conhecer mais uma função que tem um nome legal que é chamada inclusão então para retornar na pergunta de Tironi se eu tenho xx de A para um certo B onde o A é subconjunto de B a gente chama isso de inclusão e muitas vezes a gente até denota isso como uma setinha especial que é dessa maneira então se eu falar F A inclusão B a gente entenda que o F apenas pega o A e ela embuta isso dentro do B ou seja rerotulando às vezes essa notação talvez não é aplicável apenas no caso que o A é literalmente um conjunto de B mas apenas que você pode criar uma cópia de A dentro do B mas vamos deixar esse detalhe para discutir depois então inclusão seria um lambda 6.x onde não tem realmente o A na verdade a identidade é um tipo específico de inclusão porque o A é subconjunto de A ok só que não tenho direito de chamar isso de identidade porque meu condomínio foi lá tudo isso se eu sou categorista eu sei o que é um condomínio certo porque se eu não consigo chegar ao condomínio para mim cada lambda 6x parece uma identidade ok entendemos então o que é a composição e agora preciso discutir um pouco o que é essa coisa composição a gente introduziu conjuntos e logo após a gente começou introduzindo operações nos conjuntos a primeira foi acho a união binária foi essa aqui e a ideia foi que essa faz essa operação ela recebe dois objetos de tipo conjunto e ela retorna cria construa um novo objeto que acontece em conjunto também no mesmo sentido e temos mais uma operação que conhecemos multiplicação nos números é uma coisa binária você bota dois números lá e ela forma a multiplicação deles que é um novo número e tudo isso bem natural espero e agora a gente está estudando um novo tipo de coisas que como falei não temos preconceito contra esse tipo são first class citizens eles merecem suas próprias operações também então a gente apenas encontrou a nossa primeira operação entre funções ela pega uma função e uma outra função opera e constrói uma nova função exatamente da mesma maneira que essas operadoras fazem agora o fato que tem certas similâncias por exemplo entre essas duas não quer dizer que tudo vai ser similar qual é uma grande diferença gritante entre essa operação é qualquer uma das duas a composição só retorna funções eu acho que você pode unir qualquer vez conjuntos mas você não pode compor sim essas operações por exemplo as duas tanto a união quanto a multiplicação são totais ou seja eu sei que se você me dar dois conjuntos aqui eu posso pegar a união deles não tem chance de dar errado se mudar dois números posso multiplicar dois números certo a composição não pode ser que você vai me dar duas funções eu não consigo compô-las porque não satisfazem que a saída de primeira serve como entrada para a segunda ok espero que estamos aguardando agora não a primeira operação na nossa vida que não é total mas é parcial qual seria uma famosa operação que também é parcial a divisão sim a divisão se você quer considerar ela como uma operação binária nos reais por exemplo não pode chamá-la mais de total porque se eu te dar como segundo argumento zero não vai retornar nada então uma maneira de conseguir chamá-la de total é falar então não é mais de reais mas é uma operação de reais como primeiro argumento e o segundo argumento reais sem o zero sei lá o que é mas se você quiser chamá-la de uma operação nos reais não é mais uma operação total ok então sendo ela uma operação nos objetos que estou descobrindo agora estou estudando nesse momento que são funções faz sentido perguntar as perguntas padrão que você pergunta sobre uma operação binária associativa é comutativa tem identidade tem inversos esse tipo de coisas que todas essas perguntas por exemplo sabemos responder sobre a multiplicação e sabemos responder sobre a união também a união foi associativa a união foi comutativa a união teve identidade o que significa identidade? qual foi a identidade da união? o vazio certo porque a unido com vazio sempre igual com o próprio a isso quis dizer que é identidade agora vamos lá ver nos perguntar sobre associatividade o que significa associatividade? vamos lá para quem quer falar? ok f vou falar h de g de f de g de f comparateste assim é igual com h de g de f ok isso seria o rog off isso seria o rog off ok aí quantos conjuntos você precisa ter para verificar isso? um e um três quatro a precisa de três funções então precisa de quatro conjuntos né? então aqui vamos supor que eu tenha f g h ok agora o que significa cadê a fog desculpa fogo não existe aqui cadê a gof? também pode fazer isso a gof é essa aqui é gof é g depois de f ok e essa aqui seria a rog e cadê a essa aqui seria essa e depois essa essa aqui seria a qual é? rog gof ok e essa aqui seria o que significa agora que a minha operação associativa é que se você chamar a f e depois a hog e se um outro cara chamar a gof e depois a ag vão ser iguais precisamos primeiramente pensar se isso faz sentido certo certo se a gente acha que certo certo precisamos provar isso se a gente acha que isso não é sempre verdade precisamos construir um certo contra-exemplo argumentar qual seria a ideia aqui? parece associativa ou não? parece para algum parece talvez vai depender do domínio olha peraí um segundo associativa nesse caso quis dizer que essa igualdade é válida cada vez que as composições fazem sentido então realmente pode acabar que você escolhe umas funções que você não pode compor elas mas a gente vai nos preocupar na associatividade apenas quando a gente tem uma configuração dessas aqui e isso garanta que todas as coisas que eu escrevi lá são definidas porque tem os domínios que os domínios certos ok? então realmente não posso falar que para qualquer fgh essa coisa é igual com essa porque talvez uma coisa nem é definida mas a gente está falando supondo que tem essa configuração aqui posso garantir que essas duas expressões são iguais ou não? tem dois que acham que é associativa tem mais três agora vamos lá como posso essa foi a definição para qualquer g e qualquer f certo? a gente definiu não apenas essa linha tem mais duas linhas que você escreveu lá sim que eu preciso das três para ter certeza até para os categoristas mas então se eu abrir vamos lá alguém vendeu para mim a esquerda a Rougoff ok? e ela é uma caixa preta e tudo mais mas sou muito curioso desde criança vou pegar o martelo e quebrar para ver o que tem dentro ok? então o que tem dentro aqui eu vou ver que aqui entra no cabinho e primeiro passa para quem? pela H qual peguei? não lembro peguei a esquerda ou direita? a esquerda ok então primeiro vai passar pela Gough e depois vai passar pela H eu falo putz só que vou fazer aqui agora vou quebrar também para ver o que acontece se quebrar ela também vou ver que aqui dentro na verdade o que acontece é que passa primeiro pela F e depois pela Z e vai sair assim agora se eu fizer a outra coisa que não vou fazer mas vocês entendem se eu conseguir quebrar aqui o que acontece no final das contas o que acontece é que tem um certo bichinho que passa por esse processo e vai sair sempre o mesmo não importa uma outra maneira de pensar isso é que esse tipo de funções nesse caso F D, G, D, H blá blá ou rogof sei lá o que parece umas instruções que você aplica cada uma na saída da anterior então um exemplo bom é você quer descrever como você vai lavar a louça aí você fala o X vai ser a coisa suja o F é aquela coisa que bota água nela a G é aquela coisa que bota detergente a H talvez é aquela coisa que realmente lava sei lá como falar isso como isso esfregar esfregar ok pronto agora a pergunta é qual o processo essas duas coisas definam agora essa seria aquela que a primeira faz aquela coisa que faz o seguinte primeira bota água e depois detergente você pode dar um nome para essa coisa se quiser você respira e depois como foi o nome esfrega esfrega ok agora essa seria outro processo entre aspas outro porque acaba sendo o mesmo onde você primeiro aplica essa coisa que bota água e depois faz aquele processo que é chamado primeiro bota detergente e depois esfrega então onde você vai parar para respirar pouco não vai afetar o que vai ser o resultado final nada disso serve como demonstração do fato que a composição é associativa então se cair numa prova demonstra que a cooperação é associativa ninguém merece ler coisas sobre lavar louça então a única coisa que serve aqui são as definições do que significa composição então nesse sentido eu preciso saber que o cod vamos lá o domínio e eu vou provar isso até para os categoristas então seria o domínio da whole golf eu preciso verificar que ele é igual a quem não quero concordar essas duas funções preciso ver que elas têm os mesmos domínios e os mesmos codomínios então o domínio da esquerda tem que ser igual com o domínio da direita certo? ah tá vamos ver se eu consigo fazer isso numa linha só acho que tenho espaço vamos lá o domínio então vamos calcular a esquerda da whole golf pela definição do que significa bolinha que uma das três coisas que tem lá é sobre o domínio é igual a que? o domínio de golf não é o domínio de golf estamos confundindo é o domínio da golf tá o domínio dessa coisa é o domínio da golf e isso é igual a? o domínio da f é isso igual nada vou parar aqui vou pegar a outra agora só que vou trabalhar na direção à esquerda o domínio da rogoff é igual a o que? domínio de f domínio de f ok ah beleza ou seja eu sei que o domínio de uma composição é o domínio da segunda coisa ou seja o domínio da primeira função que está sendo chamada que é escrito sempre no lugar 2 então o domínio dessa vai ser o domínio de f então isso é igual a isso ou seja os domínios são iguais exatamente com a mesma maneira eu vou verificar que os condomínios são iguais fazem isso se não é óbvio e agora a coisa mais importante que preciso fazer para me convencer que as funções são iguais elas têm a mesma alma então como eu vou fazer isso mesmo o que? alma não é falei certo? alma mesmo lambda vamos dizer mesmo comportamento ok como vou começar agora a minha demonstração? como? antes disso sim sim eu vou pegar um xx aqui no A seja então xx no A e agora qual o meu alvo depois de xx no A antes de xx no A era o que? para todo xx no A as duas coisas comportam da mesma maneira não o golf de x é igual a hog of de x esse era o meu alvo aí vou tomar um xx no A e agora o meu alvo vai mostrar que essa coisa é igual a essa vamos lá vou trocar talvez consiga escrever completo calculamos essa palavra mágica agora vamos lá calcular seria o que? a ro golf de x é igual a estamos ok que eu estou emitindo essas parentesas aqui no x já nos acostumamos com essa notação perfeito quero justificativa aqui perfeito essa é a definição da bolinha vou cobrar ainda mais quero saber qual bolinha das duas porque aparecem aqui duas bolinhas a primeira certo pela definição da bolinha sim aqui pronto agora se eu não tenho cores para colorificar para ajudar o meu leitor ele poderia escrever aqui pela definição da rogoff ok o que significa todo esse bicho é exatamente pela definição dele que tem aquelas três linhas domínio e domínio e essa ele me deixa chegar aqui ok então isso seria igual isso seria igual a quem ok pela definição da bolinha dessa bolinha então agora que eu não quero mais cores vou falar pela definição da gol esqueci um parêntese talvez ah aqui sim não precisa dele também é realmente mas não seria errado botar também agora vou pegar outro lado ou eu vou conseguir talvez enxergar como eu posso tá vamos lá não preciso ser assim esperto é o espertinho que seria uma palavra melhor para isso rogoff da x é igual a o que? é o rogo da f de x ok e aqui também não preciso dessa parêntese o rogoff da f de x porque essa definição de quem? da rogoff ok ou poderia pintar a bolinha essa aqui e isso seria igual a perfeito direi de f de x ok ou seja agora sem dúvidas sem metáforas de lavar nossa sei lá o que a gente provou que quando você tem três funções dessa maneira as duas coisas com certeza são definidas isso eu deixei óbvio meio claro porque dá pra ver pelo desenho que realmente você pode compor essas duas você pode compor essas duas e vão ter as composições e deixei certos detalhes meio óbvios mas acho que ninguém vai duvidar essas coisas então temos uma lei legal sobre nossa primeira operação que é a composição vemos que ela é uma operação associativa será que ela é comutativa? bem no caso geral o fato que a fog é definida nem garanta que a fog também é definida mas aqui poderia falar tal mas você me permitiu na associatividade falar que a lei vai ser caso que tudo é definido lá então quero perguntar caso que tudo é definido lá se eu posso fazer isso então o primeiro cuidado é que realmente assim que você pode compor a F com a G é bem provável que você não pode compor a G com a F mas pode ser que você pode por exemplo se tanto a F quanto a G são de A para A certo você pode compor essas funções agora e compor a G com a F também mesmo que no desenho talvez não pareça tão intuitivo eu posso chamar primeiro a G e depois a F faz sentido? talvez seria melhor escrever dessa maneira então nessa configuração a Goff e a Fog são definidas agora outra maneira que poderia ser é essa agora a Fog e a Goff também são definidas deixo isso como homework para pensar se caso que ambas as composições são definidas se isso garanta que elas definam a mesma função ou não um dos dois casos deve ser óbvio a resposta e o outro a gente precisa pensar um pouco bem agora eu acho que chegou a hora para introduzir a coisa mais legal ok na verdade faz sentido nos preocupar agora sobre mais uma lei de nossa operação a multiplicação é associativa comutativa também é mas a composição parece não ser e a multiplicação tem identidade ok o que significa identidade? qual é a identidade da multiplicação? 1 o que significa identidade? quer dizer que para todo x 1 vezes x quer dizer tudo isso? para todo x 1 vezes x igual x igual x vezes 1 ok agora a pergunta é se a mesma coisa é verdade sobre a a composição ou seja eu posso existe um certo cara que para toda f vai fazer isso? a identidade de quem? o domínio de f bem agora é uma alternativa boa de domínio você nem sabe o que é o domínio assuma uma fé fica feio não, não vou não assumir uma fé aqui ok então qual a identidade que você está dizendo? a identidade a identidade a identidade a de que? não 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 entendi dá ruim dá ruim? mudou? ok e a identidade de beta talvez ok ou seja a gente percebe ok a gente já descobre meio que realmente a composição como que eu botei a resposta é que a composição não é comutativa ok isso complica pouco a coisa a questão de multiplicação porque na multiplicação como ela é comutativa não faz sentido falar identidade esquerda ou identidade direita porque se você tem um bichinho que faz satisfaz essa coisa se eu trocar essa ordem satisfaz a outra também é vice-versa então multiplicação a gente fala que tem identidade e pronto mas aqui nas funções a operação não é comutativa então faz sentido nos perguntar se tem identidade esquerda se tem identidade direita identidade esquerda seria um bicho que satisfaz isso para toda f ele vai ter essa essa coisa e identidade direita vai ser se satisfaz essa coisa ok agora deixo isso também para pensar e a gente vai voltar para discutir sobre a identidade na próxima aula mas quero que vocês pensam se mesmo com essa ideia agora separei os objetivos tem identidade esquerda tem identidade direita ok então essas são coisas para passar para a próxima aula agora eu quero dar duas coisas mais outra vez três bem vamos lá felicidades se eu tenho uma função de A cruz B cruz C para D qual a idade dela? três três certo? primeiro argumento dela está no A segundo no B segundo no C beleza se eu escrevi essa coisa aqui qual o tipo dela? ou perfeito de A cruz B de A cruz B cruz C para D qual a função é essa? a própria F qual o nome dessa lei? qual o nome dessa equivalência? é a Ita equivalência que a gente viu você fez nada demais você pegou a F botou o buraco você apenas chamou a própria F ok beleza mas agora a gente vai ver uma que foi? não? como agora o grego é a nossa palavra Ita em grego letra grego é chamada Ita mas em português o nome de Deus seria Eta ok se eu ficar falando Ita é Vita e não Eta é Beta porque fica difícil para mim e assim eu não me sem grego mesmo assim outra pergunta Boa pergunta acho que você tem tudo que você precisa saber para responder a tua própria pergunta é só fazer um cálculo e ver se realmente para qualquer x ela comporta como identidade se sim porque domina que domina concordam de longe é obvio então se sim tu vai responder beleza então o que a gente vai fazer agora é um conceito que talvez seja meio difícil explicar às vezes mas para a gente não vai ser difícil para explicar porque a gente tem todas as ferramentas e a gente entendeu tudo que precisamos para entender isso o que vai acontecer se aqui botar vou escolher certos conjuntos específicos vamos dizer que aqui são naturais pessoas naturais ok 3 agliberto buraco pergunta é que coisa é essa são de naturais para D muito bem e o que vai acontecer se eu botar aqui FD buraco buraco 2 perfeito é difícil entender isso perfeito isso é chamado aplicação parcial porque tem esse nome porque literalmente o que está acontecendo aqui tem uma função de realidade 3 eu não estou aplicando tudo que eu posso nessa função estou falando vou dar certos argumentos para essa função e assim vou criar uma nova função que está esperando o resto dos argumentos ou seja se eu quero visualizar isso como uma caixa preta e vocês vão me permitir falar que se uma uma função tem a idade mais que 1 eu posso visualizar isso como uma caixa preta que tem mais que um cabo como entrada faz sentido? então essa caixa da ABC alguém pode visualizar que realmente ela é apenas tem uma entrada que aqui é A cross B cross C ou seja ela pega triplas não muda nada falar aí vou considerar que ela tem 3 cabos isso vai me ajudar só a descrever pouco o processo da aplicação parcial então tenho essa F aqui e aqui tem o D e aqui chega um A um B e um C acordamos que não estou roubando com essa coisa ok agora agora a aplicação parcial seria fazer o seguinte dar fixar dentro aqui certos bichinhos do A do B ou do C vou escolher sei lá o 3 aqui vamos dizer que tem mais aqui ainda ok vou escolher fixar aqui o 3 e eu liberto aqui e com outros 2 cabos eu vou puxar e vou criar isso uma nova função e é exatamente o que foi entendido muito bem lá nos buracos e é uma coisa muito, muito útil quando você tem uma função que em geral recebe vários argumentos faz sentido fixar certos argumentos nela e abstrair criar uma nova função que está esperando o resto dos argumentos por exemplo se alguém te dar a soma ok você poderia falar ei vou fazer uma aplicação parcial eu vou falar senhora SUC igual a essa coisa o que eu ganhei agora de uma operação binária eu defini assim de graça uma função muito interessante SUC e essa SUC está fazendo o que? se fosse essa aqui foi realmente a adição isso quis dizer que ela tem apenas 2 cabos ok estou esperando esses 2 cabos aqui mas eu fixei aqui o 1 sempre com a entrada dela e eu puxei esse cabo fora então se eu dar aqui o 3 o 3 vai entrar nessa minha máquina que eu chamei de SUC que é a função parcial buraco mais 1 ok e esse 3 vai entrar aqui junto com o 1 e aqui vai sair o 4 ou seja ela vai se comportar como o sucessor ok e temos agora mais uma construção que eu posso fazer dessa maneira é a restrição precisamos entender essa operação é bem fácil a ideia é que você começa com uma função de A para B e você percebe que para qualquer subconjunto A0 de A você ganha uma função de graça de A0 para B você não pode chamar de F porque o domínio é diferente então o que eu escrevi aqui é errado mas vamos chamar ela temporariamente de G onde ela é definida como G de X igual F de X e alguém pode falar ah então são iguais não porque isso é apenas alma elas concordam na alma mas os corpos são diferentes isso seria a explicação com caixas pretas a mesma coisa de falar ei você tem uma F aqui e aqui ela tem um certo ela aceita A's e retorna B's e você tem um certo subconjunto ah então seria como se você botasse aqui um filtro e vai deixar apenas A0 passar então você vai fazer o que escapular isso aqui vai botar ei aqui A0 e agora se você dar uma entrada que pertence nesse subconjunto A0 vai dar concordar dar o mesmo valor da F e se você dar uma coisa que está fora do A0 aqui o A0 aqui o A se você dar o valor deles eles não vão ser aceitos para a tua função e a anotação é o nome que temos para essa função é restrição espero que faz sentido total chamar essa coisa aqui assim agora anotação duas notações muito usadas para elas é meio estranha a anotação é um símbolo arpão é o nome em português aquela coisa que é arpão existe harpoon ok harpoon a F e aqui vou botar o subconjunto que quero restringir então se a F é de A para B a F restrita no A0 é de A0 para B dado também que o A0 é subconjunto de A se eu tenho essas duas coisas eu sei que o F restrito no A0 então não tem nada demais aqui nada profundo é apenas uma anotação porque muitas vezes você começa com uma função você quer restringir o domínio dela mas sem mudar o comportamento outra anotação muito comum é assim botar um bar aqui é botar a mesma coisa é apenas anotação diferente para a mesma coisa bem e chegamos finalmente na coisa legal que estou prometendo desde 30 minutos atrás quero falar agora sobre diagramas a gente viu diagramas externos e internos agora os diagramas que a gente vai pensar são externos e prometi para vocês que os externos são mais legais em muitos sentidos vamos lá se eu tenho uma configuração dessas F aqui G aqui C aqui e uma H aqui então alguém falou para mim ei eu tenho essa configuração de dados eu sei então que tenho por exemplo três conjuntos e funções condomínios condomínios da maneira que estão desenhadas no meu diagrama a pergunta é o que eu posso concluir talvez sobre a H é igual a Goff quem concorda tem galera que concorda H igual Goff quem discorda ok na outra turma também tinha um pastor agora tinha dois que conversaram todas que isso faz sentido de jeito nenhum vou dar um exemplo naturais identidade naturais identidade naturais sucessor ok isso não é um exemplo específico desse desenho ok ou seja não tenho nenhuma razão para acreditar que a H é a composição da FG a única coisa que eu sei sobre a Goff e a H é eles que concordam nos domínios porque o domínio da H é o A e o domínio da Goff também é o H e nos co-domínios também o domínio da H é o C e o domínio da Goff é o C mas falta que elas tenham o mesmo domínio mesmo que o domínio de jeito nenhum quis dizer que elas são as mesmas funções aqui um exemplo ok agora se eu falar que esse diagrama comuta ou seja um diagrama comutativo isso então se eu falar tem essa configuração e meu diagrama comuta às vezes isso quis dizer exatamente isso mas não foi o que eu falei pois é então mas a gente precisa apreciar exatamente o que essa afirmação essa informação realmente nos oferece nesse caso nos oferece igualdade ou seja esse esse diagrama não comuta ok eu preciso explicar o que significa que um diagrama comutativo e a definição na primeira vez que a gente escuta é muito estranho fiquem comigo e vamos ver até entender o que acontece então vou chamar um diagrama comutativo se ele tem a propriedade seguinte para quaisquer dois caminhos que tem o mesmo início e o mesmo fim se pelo menos um deles tem um tamanho interessante tamanho interessante quer dizer mais que uma setinha então eles são iguais eu sei que é meio confuso tudo o que eu falei vamos lá aqui por exemplo os dois caminhos com o mesmo início e o mesmo fim é esse e esse eles satisfazem esses dois caminhos a propriedade que eu quero que pelo menos um dos dois tem tamanho interessante tamanho quer dizer quantidade de setinhas ok esse tem tamanho dois esse tem tamanho um esse tamanho não interessante mas pelo menos um dos dois tem tamanho interessante eles tem o mesmo início e o mesmo fim então falar que o meu diagrama comutativo quis dizer que essa seta qual o nome dessa seta goff certo porque o f e depois o g ou seja goff e essa seta qual o nome desse caminho h ou seja falar aqui que o meu diagrama comuta quis dizer exatamente isso me dá um pouco mais de dois minutos e eu vou voltar para perguntar vou dar mais um exemplo numa coisa que é um pouco mais perto da ideia de comutar e agora vou ter quatro conjuntos aqui um conjunto Agliberto é verdade que cof é igual goff sim sei comutar sim pois é então por enquanto não sei agora se eu falar que o meu diagrama comuta isso quis dizer exatamente isso porque aqui um caminho dois caminhos na verdade o cof e o goff eles têm o mesmo início e o mesmo fim esse parzinho de caminhos tem essa propriedade em esse caso até os dois tem tamanho maior que um então o fato que ele comuta me permite concluir essa igualdade aqui vou dar mais um exemplo para justificar se não parece estranha a comutatividade a palavra comuta o que tem a ver comutidade de operações no quadrado é meio claro quis dizer que esse caminho de down depois right é o mesmo de right depois down tá comuta se você decidir primeiramente cruzar o rio sei lá e depois descer para o sul é a mesma coisa se descer para o sul e depois cruzar o rio sei lá o que a gente viu um exemplo de um diagrama meio viajado mas muito interessante e a gente deveria apreciar essas viagens onde a gente tinha aqui o AB aqui a gente chegou no AI aqui foi o A x B e aqui foi o o P I AI e qual foi os nomes dessas setinhas aqui a ideia foi forma o produto forma o produto opa dislexia forma o produto forma o produto e esse foi generalize o conceito quando a gente tem essas ideias na nossa cabeça e tem essas configurações é bom se nossas ideias comutam o que significa comuta nesse caso quer dizer que se você começar com uma dupla de conjuntos e decidir primeiramente generalizar esse conceito para uma família e depois pegar seu produto você vai achar um certo cara aqui e se uma outra pessoa um certo objeto certo e se uma outra pessoa em vez de decidir primeiro generalizar e depois perder o produto decidir primeiramente fazer o produto desses dois aqui ela vai chegar no conceito de produto cartesiano de dois conjuntos e depois aplicar a generalização seria legal se ela chegar no mesmo objeto e isso queria dizer que nosso diagrama ia comutar bem agora dois exemplos rápidos mais o que vai acontecer se eu tenho essa configuração aqui por exemplo vamos dar nomes F G H E J se eu falar que esse diagrama comuta o que eu posso concluir? como golfe golfe não existe golfe 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 não existe então nem existe golfe como F bola não é bola você está na ordem errada J bola H ou bola F igual igual a bola G ou também ela é igual a bola F também certo? por que? porque aqui um caminho de três aqui um caminho de dois eles são iguais com certeza o que eu posso concluir sobre a F e a G elas são iguais? não porque mesmo que tenha esse caminho com o mesmo início e o mesmo fim os dois lados desse caminho tem tamanho 1 nenhum lado tem tamanho interessante então mesmo se eu falar que esse diagrama comuta sim esse cara vai ser igual com esse cara mas esses dois caminhos não entram em questão porque os dois tem tamanho 1 então vou desconsiderar isso ok? o tamanho interessante é quanto é maior que 1 eu vou chamar que ele tem um tamanho interessante se quiser mais que uma setinha então aqui nenhum dos dois tem mais que uma setinha aqui esse é igual com esse porque mesmo que esse cara não é interessante pelo menos o outro cara é interessante então eu tenho essa informação e a coisa muito interessante para tentar provar em casa é se eu tenho essa configuração aqui e alguém me dá me dá como informação não que tudo comuta isso que eu quero provar falar para mim que esse quadrado comuta e esse quadrado comuta eu preciso provar que todo negócio comuta isso é importante para vocês trabalhar nesse negócio acho que depois disso vai ficar tranquilo o que significa essa o que significa diagrama computativo e vou roubar mais um minuto como eu posso porque uma maneira de apreciar os diagramas computativos é o seguinte a lei que a gente acabou de mostrar hoje sobre a composição foi a lei de associatividade isso então como eu posso descrever toda essa lei toda essa informação apenas desenhando um diagrama posso falar ei cada vez que você tem uma configuração dessas é a mesma coisa de falar essa coisa comuta é a mesma coisa de falar que isso é a lei da associatividade expressada não em palavras mas apenas como um diagrama expressada pela comutatividade de um diagrama como interessantíssimo é não muito fácil tentar fazer isso sobre a lei da entidade mas a gente nem falou sobre a lei da entidade mas faz sentido inventar qual é a lei da entidade e depois tentar expressá-la com um diagrama computativo faz sentido ver as provas de vocês como eu falei porque a ideia é não repetir os mesmos erros no gabarito vocês vão achar uma resposta certa isso não vai ajudar vocês a não repetir os mesmos erros que aconteceram então é legal todo mundo ir atrás de ver a prova que eu tenho no T5-6 na quarta-feira vou estar na minha sala e vocês podem marcar qualquer outro dia também mandar um e-mail para a testa-feira um segundo então t5-6 Obrigado.